Nós acompanhamos de perto o primeiro jogo do Brasil. O Brasil ganhou, o jogo não empolgou, muitas críticas a respeito do jogo. Faltou futebol do Brasil na estreia da Copa, é o comentário aqui na África do Sul de torcedores de várias partes do mundo. Mas, como o Brasil ganhou, e para os torcedores que estão aqui, os brasileiros que estão aqui, lógico, motivo de festa, quando o árbitro apitou fim de jogo, nós ouvimos as opiniões dos torcedores ainda dentro do estádio, direto da África do Sul, em cima do fato. Apito o árbitro, fim de jogo aqui no estádio, Elis Parque 2x1 no finalzinho. Quando todo mundo pensava que o Brasil ia ganhar por 2x0, a Coreia acabou fazendo um gol. O que você acha da Argentina? O que vai acontecer? Estaremos juntos na final? Brasil e a Argentina na final? Sim, na final. 3x3, Brasil 1. 3x1 na final, para a Argentina está falando, ele aqui, olha aí, na saída. Vamos pegar aqui, Brasil não? Hã? Onde você está? De Maffa King, Maffa King, Maffa King. E como é o jogo? Gostou, gostou do jogo, gostou do jogo. Está aqui, vamos conversar com o pessoal aqui no estádio, saindo após o término do jogo. Conversar aqui. Olá, olá. Como é o jogo? Oh, maravilhoso. Eu não posso acreditar que a Coreia do Norte vai escalar um gol para a Ásia. Ele falou, não dá para acreditar que a Coreia do Norte fez um gol, ele ficou feliz. Sim, sim. E o que você quer me perguntar? Sim. Nós somos da televisão brasileira. Oh, sim. Eu não posso acreditar que... Ok, deixa eu te dizer. Há 8 anos, o Brasil foi para a China 4x0. Eu acho que este ano é o mesmo, mas é absolutamente minha surpresa. Ficou surpreso com o resultado do jogo, com o gol que a Coreia do Norte marcou aqui nesse jogo. Obrigado. 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 Vem cá, vamos conversar com mais torcedores que estão saindo aqui do estádio. Deixa eu subir aqui para falar com eles aqui. E os torcedores, o que acharam do jogo? Ah, está bom, início de campeonato, está nota 10, importante eu vencer. E esse golzinho no final aí? Ah, é, o time estava frio, né? Pensou que estava tudo bem, mas valeu. Esse golzinho no final da Coreia aí? Foi? Esse gol, esse gol no finalzinho aí da Coreia do Norte. Ah, a gente se levou na vitória, está tudo bom, né? Você já veio com a taça já? Já, já. Vieram de onde? São Paulo. É de São Paulo? São Paulo. Muito frio aqui, né? Muito, muito, muito. Totalmente agasado. O que você achou do jogo? Ah, está bom, começa ainda mais. Vai começar, está bom? É, ô, mas só que daqui a pouco o Brasil vai engrenar e não tem para ninguém. Está aí, pessoal acreditando que o time possa engrenar e nas próximas partidas fazer ainda mais bonito aqui na África do Sul. Tem que engrenar. O argentino lá acha que vai para a final com o Brasil e que vai ganhar do Brasil na final. Daqui a pouco eu vou voltar para o estúdio lá com o Nando. Eu quero saber com ele essa possibilidade de Brasil e Argentina no final. Muito frio no estádio. Inclusive, esse cachecol aqui eu comprei no intervalo do jogo. É porque a gente não botava fé que iria fazer tanto frio assim. Estávamos ouvindo as previsões, mas um frio realmente insuportável. Estou falando sério. Não tem frescura não, mas estava numa situação insuportável. E eu fui numa das lojinhas, né, dos fã shops que tem os produtos oficiais da FIFA. Foi atrás de um cachecol para poder me proteger durante o jogo porque realmente estava muito frio. Vamos falar com mais torcedores na sequência em cima do fato direto aqui da África do Sul.